Esquece de tudo, baby, bebe um gole e fica louca Trouxe mais que brisa, trouxe o que você precisa Senta mais, minha tiça, tô vivendo todo dia Só nós dois, pura malícia, do seu jeito eu já sabia Baby, vai, senta mais, minha tiça, tô vivendo todo dia Só nós dois, pura malícia, do seu jeito eu já sabia Para pra pensar um pouco Naquele quarto foi tão gostoso Tira essa roupa de novo, deixa eu te mostrar o meu mundo É uma um amor vagabundo Vamos viver o agora, foda seu povo lá fora Fingi que me engana, fingi que me engana No final de tudo sempre acaba na minha cama Se faz o difícil, mas no fundo vamos É foda pro mundo entender Eu tô em paz, eu tô de boa E aí ela começa a dançar, a rebolar Tô dentro da boca, é foda o universo entender Eu tô em paz com outra pessoa E aí ela começa a dançar Gostosa é demais, gostosa é demais Gostou como o corpo dela vem pra trás Gostou como um pouco nunca é demais Gostou como tudo é louco, eu sou meio louco Ela é meio louca, juntos dois e vai que vai Gostou como o corpo dela vem pra trás Gostou como um pouco nunca é demais Gostou como tudo é louco, eu sou meio louco Ela é meio louca, juntos dois e vai que vai É, a minha vida logo vai virar rotina, muda ela por favor Segunda é quase terça, na quarta tem jogo, na quinta é o final do semana de novo É, a minha vida logo vai virar rotina, muda ela por favor Segunda é quase terça, na quarta tem jogo, na quinta é o final do semana de novo Fingi que me engana, fingi que me engana No final de tudo sempre acaba na minha cama Sim, mas é difícil, mas no fundo cama Fingi que me engana, fingi que me engana No final de tudo sempre acaba na minha cama Se faz difícil, mas no fundo não lá o mal O nosso lance é foda baby Eu sei, eu sei Que no final de tudo sempre acaba na minha cama O nosso lance é foda baby Eu sei, eu sei Que no final de tudo sempre acaba na minha cama No final de tudo sempre acaba na minha cama, yeah No final de tudo sempre acaba na minha cama No final de tudo sempre acaba na minha cama, yeah